O PSD já estava à espera que o Governo não fosse capaz de dar a resposta à altura. Em julho de 2020, questionámos o Sr. Ministro sobre o que estariam a fazer para iniciar o diagnóstico sobre as aprendizagens perdidas no primeiro confinamento e o que estava a pensar para recuperá-las. Ao que nos respondeu o Sr. Secretário de Estado que estavam a preparar tudo e que tudo seria identificado e resolvido no primeiro período. Não se veio a verificar, entretanto percebemos que só em janeiro foram feitas alguns dos inquéritos que estavam previstos, porque entretanto não foi possível fazer a amostragem toda prevista, uma vez que entrámos novamente em confinamento. Por isso, todos os planos que firmaram ao PSD, que teriam e queriam desenvolver, não foram concretizados. O que, como tem vindo sendo o hábito, por isso o PSD não ficou surpreendido, por isso ter acontecido. Ficámos sim muito preocupados, especialmente pelos alunos e por toda a escola, toda a comunidade escolar, todas as comunidades escolares trabalharam muito para conseguir recuperar e dar tudo o que conseguiram aos alunos. Faltou, enfim, a parte mais importante, que são as orientações governamentais, que são fundamentais para que o percurso das aprendizagens seja feito de forma coordenada e completa. O governo e o Ministério da Educação, em especial, têm mostrado muita dificuldade em perceber e em aplicar políticas educativas estruturantes e de fundo. Ou seja, a gestão corrente tem sido, enfim, desde que este ministro está no Ministério da Educação, desde que o senhor ministro está no Ministério da Educação, tem sido prática comum. Enfim, as suas orientações não passam de gestão corrente, não têm tido nenhuma intervenção política e estruturante de fundo e acreditam, infelizmente, que algumas das poucas medidas e simples medidas que têm tomado são suficientes para resolver os problemas da educação em Portugal e, infelizmente, não têm capacidade de reconhecer que estão a ser manifestamente insuficientes. O PSD considera que tem que ser urgentemente realizado um diagnóstico sobre as aprendizagens perdidas. Esse diagnóstico foi realizado pelo IAVE, mas exigiu-se apenas a três anos escolares de escolaridade, ou seja, o terceiro ano do primeiro ciclo, o oitavo, o nono ano do terceiro ciclo e o sexto ano do segundo ciclo. Ou seja, temos que perceber, no primeiro ciclo, por exemplo, os alunos que nos tiveram no primeiro ano do primeiro ciclo, o ano passado, quais são as aprendizagens que têm, o que lhes falta, conseguem ler, conseguem contar, conseguem... Enfim, qual é o patamar onde estão? Ninguém sabe. Sabem os seus professores, sabem os seus familiares, sabem a sua escola, provavelmente, mas o país não sabe, não sabem em que nível os alunos estão, quaisquer que sejam os anos de escolaridade, e isto assume particular gravidade quando estamos a falar dos primeiros anos, aqueles que nos dão a base para toda a nossa escolaridade futura. E por isso o Ministério tem que urgentemente fazer uma aflição das aprendizagens, tem que trabalhar com académicos, com especialistas, com profissionais, sobre o futuro, ou seja, o plano que, qualquer que ele seja, é um plano com base científica e que acredita que irá ajudar os nossos alunos a recuperar, não as aprendizagens todas, ou poderão ser todas as aprendizagens, mas pelo menos aquelas que servirão de pilares para a sua vida escolar, e para a sua vida universitária, e mais tarde para a sua vida profissional. Sim, aliás, os diferentes estudos já vêm a demonstrar uma desaceleração da melhoria da performance dos alunos. É importante perceber que o PISA, que é um estudo internacional, e o TIMSS, outro estudo internacional, já deram sinais em como os alunos não estavam a corresponder da mesma forma como em tempos que corresponderam, em especial quando aconteceram estas provas em 2015. Ora, os alunos, de alguma forma, não estão já a corresponder da mesma maneira como corresponderam anteriormente a outros alunos. Isto leva-nos, então, a perceber que há um desajustamento daquilo que é as exigências e o padrão que internacionalmente se espera dos alunos do mundo. E é importante perceber também que nós querermos que qualquer e todo aluno seja um bom aluno, e sermos exigentes com o aluno, só ajuda os mais fracos. Porque os que não são mais fracos, e aqueles que têm meios para atingir uma boa aprendizagem, se não o conseguem na escola, têm forma de o encontrar noutro lugar. Enquanto que os que estão mais vulneráveis do ponto de vista social, se não for a escola a lhes dar uma boa aprendizagem, se não for a escola a dar-lhes os instrumentos que mais tarde irão ajudá-los na progressão social e ajudarão-los a ser bons alunos universitários, serão bons profissionais, encontrarão um emprego bem remunerado, são precisamente os alunos mais vulneráveis que precisam de um ensino, além de mais acompanhado e personalizado, também mais exigente dentro das suas possibilidades e capacidades. E por isso há que perceber que estarmos a facilitar nas aprendizagens não é de todos estar a ajudar os mais fracos ou os mais frágeis, é exatamente o contrário, é estar a torná-los mais débeis, mais vulneráveis. Por isso temos que exigir e esperar um ensino que saiba responder às necessidades de todos, independentemente da sua capacidade intelectual, da sua capacidade social e da sua condição que está no meio da comunidade escolar. Daí a escola ser fundamental para o desenvolvimento e para o crescimento económico do nosso país. Daí a escola ser fundamental para o desenvolvimento e para o crescimento económico do nosso país.